Apesar de existir um consenso alargado sobre o facto que a pobreza absoluta diminuiu bastante nos países em desenvolvimento nos últimos 30 anos, a questão das desigualdades é mais disputada. Apareceu somente há pouco tempo na Ribalda. Esta parte do curso vai incidir na evolução das desigualdades desde o início dos anos 90. Vou começar por lembrar rapidamente por que motivo as desigualdades são importantes e depois vou abordar a questão da sua medição antes de passar para a apresentação do que as estatísticas nos apresentam sobre as mudanças nas desigualdades na época da mundialização. A questão das desigualdades permaneceu muito negligenciada porque apareceu quer como motor e consequência inevitável do desenvolvimento. Motor nos trabalhos de Arthur Lewis e um pouco mais tarde o Robert Solo. Junto de Lewis o desenvolvimento é a industrialização que passa pela transformação de camponeses em operários. Como os operários são mais produtivos, os seus salários são mais elevados, daí um certo nível de desigualdade, o qual é útil para incitar mais camponeses a preferir a indústria. Nos modelos de crescimento, como o de Solo, as desigualdades são úteis porque a poupança necessária é necessária para financiar o desenvolvimento, mas a taxa de poupança aumenta com o rendimento. É preciso que existiam desigualdades para aumentá-la. Estas ideias estão na época suportadas pela hipótese de Kuznetz que nos anos 50 tinha observado a diminuição das desigualdades em certos países desenvolvidos e tinha suposto que bastaria então aguardar que os países em desenvolvimento enriquecessem suficientemente para vê-los diminuídos. Não havia então questões de se preocupar e além disso os lucros dos ricos iriam financiar um consumo e um volume de investimento que acabaria em fina por se difundir ao conjunto da população de acordo com o mecanismo de escoamento. A hipótese de Kuznetz é conhecida como o nome de gráfico de Kuznetz. No processo de desenvolvimento as desigualdades primeiro crescem, depois estabilizam e por fim diminuem. Mas os trabalhos realizados a partir dos anos 90 mostraram que este gráfico não existe. Não há relação clara e universal entre desigualdades e desenvolvimento. Desde então outros trabalhos mostraram que a pobreza absoluta que é definida a partir da famosa linha a um dólar por pessoa e por dia diminui mais ou menos rapidamente quando a economia cresce. Alguns países caracterizados por um nível elevado de desigualdade o crescimento então tem pouco efeito sobre a pobreza. Nos países em que as desigualdades são fracas, a pobreza diminui bem mais rapidamente. Finalmente também realizamos que a um nível demasiado elevado de desigualdade pode ter um impacto negativo sobre o crescimento em si porque cria obstáculos à educação e impede os pobres de levar a cabo os seus projetos, vão abalar o desenvolvimento do mercado doméstico, altera o bom funcionamento da democracia e contribui à estabilidade política. Entre países, reduzem a soberania dos países pobres e alimentam-se a possibilidade de defender os seus interesses. Os trabalhos nesse âmbito concentram essencialmente na medição das desigualdades de rendimentos. Há múltiplas fontes de desigualdades, entre níveis de educação, de saúde, quadro de vida, etc. Mas o rendimento é mais fácil de medir e é pertinente porque é o meio principal cujas pessoas dispõe para melhorar a sua existência. Existem várias formas de medir as desigualdades de rendimento. Ou mais ou menos podemos classificá-las em duas categorias. Podemos calcular rácios entre os rendimentos recebidos pelos indivíduos ou os países localizados na parte superior da escala e os que estão embaixo. É o que vamos começar por fazer para examinar como evoluíram as desigualdades entre países. Por outro lado, existem também indicadores compostos como o índice de Gini que resume a desigualdade presente no conjunto da distribuição. Vamos utilizar este tipo de indicador para medir as desigualdades entre indivíduos. Este quadro apresenta a evolução do produto interno bruto por habitante entre três países em desenvolvimento e dos Estados Unidos entre 1990 e 2016. Os valores apresentados levam em consideração as diferenças de nível de preço entre países. Burundi, Vietnã e China eram, em 1990, dos países mais pobres do mundo. O quadro mostra que esses três países conheceram uma evolução diferente ao correr desse período. Enquanto que a desigualdade entre os níveis de vida médio no Burundi e Estados Unidos aumentaram muitíssimo. As do Vietnã e Estados Unidos estão, pelo contrário, bem mais fracas. Em 1990, o nível de vida médio no Burundi era somente a 2,9% dos Estados Unidos, mas caiu a 1,3% em 2016. A evolução no Vietnã é contrária, é oposta. E a recuperação da China é totalmente espetacular porque o nível médio de um chinês em 1990 alcançava 4,1% do de um americano e agora é cerca de 27% passado um quarto de século. Vamos agora ver as desigualdades entre indivíduos. Para medi-las, vamos utilizar o índice de Gini, que mede a diferença relativamente a uma situação de igualdade perfeita. Vale 0 para uma igualdade perfeita e 100 para uma desigualdade perfeita. Quando medimos país por país, observamos que varia entre 25 e 65. Vale cerca de 31 na França e 41 nos Estados Unidos. Os países mais desiguais estão na América Latina e na África Sub-Sahariana. Para passar ao nível individual, é preciso, além disso, enriquecer a comparação entre os níveis de vida dos países do mundo e acrescentar duas dimensões importantes. Primeiramente, a população e, depois, as desigualdades no seio dos países em si. A comparação entre o PIB por habitante e no Burundi, Estados Unidos, feita anteriormente, assentava na hipótese implícita que todos os habitantes do Burundi, por um lado, e todos os americanos, por outro lado, tinham o mesmo rendimento. Mas, provavelmente, alguns habitantes do Burundi passaram a ser muito ricos, enquanto que os americanos, pelo contrário, passaram para a pobreza. O indivíduo passa a ser, então, a unidade de observação e o exercício conduz a classificar todos os cidadãos de cada país, numa mesma escala, o intuito de ter um apanhado das desigualdades globais. O resultado deste trabalho é apresentado no quadro que aparece agora no ecrã. A primeira linha mostra a evolução do índice de Gini, calculado no conjunto dos habitantes do mundo. mostra que, globalmente, as desigualdades evoluíram pouco até o início dos anos 2000, antes de diminuir de forma relativamente importante entre 2000 e 2011. Mas esta diminuição das desigualdades globais acompanhou-se de um aumento, às vezes, muito importante das desigualdades no interior dos espaços nacionais. A evolução mais particular é a da China, em que o Gini aumentou de mais de 10 pontos entre 1988 e 2008, o que é considerável. Também aumentou muito na África subsaariana e, no intuito, diminuiu nos países do antigo bloco soviético. Então, como explicar a estabilidade relativa e depois a diminuição das desigualdades mundiais? É que, ao mesmo tempo, o nível de vida nascida aumentou de forma considerável, como nós já vimos. O chinês médio, então, passou da parte baixa da distribuição mundial dos rendimentos no meio, para o meio destes, o que explica, em grande parte, a estagnação e depois a recente diminuição das desigualdades ao nível global. Esta evolução contrastada está bem representada com este gráfico, feito por Branco Milanovic e conhecido sob o nome de gráfico do elefante. mostra a evolução em porcentagem do rendimento real dos ventiladores da distribuição mundial em 1988 e 2008. Para construí-lo, os membros da população são classificados em função do rendimento crescente em 1988 e depois em 2008. Calculamos depois o rendimento médio dos 5% mais pobres em 1988 e em 2008. Depois fazemos a mesma coisa para os 5% seguintes e, por aí fora, até ao último ventílio, o qual é dividido em 2. Os 1% mais ricos, por um lado, os 4% restantes, por outro lado. Basta depois, então, examinar a evolução em termos reais dos rendimentos médios assim calculados entre as duas datas e transferir o resultado no gráfico. Em Ampecissa, vemos o rendimento médio em 1988 e, de forma ordenada, a sua evolução em porcentagem entre 1988 e 2008. Veja que 40% da população mundial em 1988 recebia menos de 2 dólares por dia. observamos que os grandes vencedores da globalização estão localizados no meio da distribuição e no último percentil. Isso traduz a dupla evolução para cima do rendimento das classes médias chineses e as dos membros mais ricos da população mundial. Os pobres, os cujos rendimentos eram superiores, inferiores a 2 dólares em 1988, também ganharam e venceram, mas menos. E os ganhos dos membros muito pobres são inferiores a 20% sobre este período. Por fim, os que em 1988 eram classificados em cerca do oitavo téssimo, as classes médias e inferiores dos países envolvidos, também são abandonados. Veja, então, que o gráfico não somente dá uma versão errada da realidade, porque os inquéritos que permitem construir o gráfico medem muito mal os rendimentos nos extremos. Os recentes trabalhos apresentados no relatório sobre as desigualdades do World Inequality Lab, baseado ao nível das declarações fiscais, indicam que a parte crescente do gráfico à direito do gráfico pode ser prolongada até 250% à medida que nos aproximamos do máximo dos rendimentos em 1988. A mundialização, então, não teve como efeito aumentar de forma importante as desigualdades mundiais. Quando examinamos o nível das desigualdades interpessoais, em vez do que é que podemos observar entre os níveis de vida médio de cada país, observamos até uma diminuição das desigualdades. Mas os indivíduos são, em geral, mais preocupados com o que se passa à volta deles, em vez do ponto de vista global. Mas a evolução global oculta duas evoluções paralelas. Por um lado, o crescimento considerável do nível de vida médio na China leva centenas de milhões de pessoas para a parte do meio de distribuição mundial dos rendimentos, o que contribui fortemente à diminuição das desigualdades globais. E, por outro lado, o aumento considerável das desigualdades internas e a concentração das riquezas e ainda mais do património em mãos de um número restrito de pessoas, assim como a estagnação dos níveis de vida das classes médias inferiores nos países desenvolvidos, são assuntos reais de preocupação política. Certamente podemos ver aí uma das origens dos resultados, às vezes surpreendentes, de alguma das recentes consultas eleitorais. Obrigado. 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 Obrigado.